Isso não é bom, isso é um pouco inapropriado. As tempas mudam e, uh... E começou já? Aosban, Aosban! Respeita! A melhor equipe do LPL, a terceira equipe do LPL. E, para ser honesto, você e eu olhamos para a matéria... Mas, essa calista dele não passa, mano. Não passa, velho. Você pensa em calista dele, você pensa em Hansama. Você sabe, é difícil decidir quem vai ser o que vai tomar o evento. E, você vai ver que o Hansama tenha o seu Draven deniado aqui. É a segunda mais jogada este ano. Ele já jogou tantos jogos. Ele já jogou antes, obviamente, neste torneio. E ele é muito fantástico de ter esses cachinhos com a sua equipe. Acabou a pulse, né? Do real antes. Eita, que a Oriana? Supercaps? Nada, porra. O Hansama joga de tudo. Não está disponível agora, claro. O Rakan, o Alistair. O Zaya e o Kai'Sa. Na parte do Redside aqui. Pô, essa Oriana tá hypada, né, mano? Ah, tá. Com certeza. Com certeza. E muito mais. O que eles estão fazendo com o Hansama solo-Q. Então, eu estou feliz que nós vimos esses dois. E eu acho que você vai ter um monte de. E eu vou ver que ele vai ter um monte de. E ele vai ter um monte de. Tem 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 um monte de. Ah, vou achar no próximo game. Pô. Aqui é um. Ah, não dá man. Kog contra a Viya. Ipsi, né? Kog Brown? Kog Brown? É bom? Kog contra Kai'Sa é bom, não? É. Mano, será que é Kog Brown, Bolinhas? Dá! Existe um mundo, eu acho. Como aí vai? É rajada eu não sei. Vamos ver como a resposta vai ser aqui agora, para o Zayah Kog e Brau, o Kog e Brau, que é o favorito de Zayah Kog e Brau. Eles vão se juntar com a Kaisa com a Zayah Kog e o 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 Zayah Kog. Temer o Zayah Kog e ele viste com o Zayah Fogo aqui, existe o t essential débbro que faz horas. Se fosse a Kaisa P, mas agora já tem o Absolstein M follow-up em palavras 800-7000 hC, porque pode vir na謝 Broadway da silk Praia de Atântica. Cara está, mas ali é uma Shbuilt Brau que você precisa se esc companheir com o Cooler agora. Ah, aquela ali era horrível. Tem, tem. Olha o Chorro com o teclado rosa, não? Style, não? Esse draft do AG2 está bem. Arras com feijão, né? Eles vão apimentar agora, no final, com o top de jungle. É dais do broken blade. Pareu? Eles vão ter que banir com a Sante. Ah, não. Leste de pique é do DeShay, pô. Que vai aprontar o DeShay. Vão banir com a Sante e Renekton, alguma coisa do tipo. A gente Renekton é inútil, na real. Ou, talvez, vai pegar o Renekton já um pouco curto no jungle. Mas, não, ele já ganhou o Renekton. A gente vai pegar o Renekton. A gente vai pegar o Renekton, já vai pegar o Renekton. A gente vai pegar o Renekton, já vai pegar o Renekton. Matrox. Acho que ele vai jogar alguns standard. Marzinho. Se tiver caçante, ele vai jogar de caçante, eu acho. A gente vai pegar o Renekton. É muito simples aqui. Para manter o foco em alguns desses piques que vão ser de alta valor. Não importa o que. Em termos de como esse comp pode ir para trás. Ou, olhar para pique. Eles vão pegar outro lock-away aqui. Vai ser aquele Lee Sin. Com a Oriana, isso pode ser um duelo muito morto na midlane aqui. É uma que a Ike está muito bem versada. Então, eu acho que isso é uma grande banda. Vamos ver se o Alistair vai ser levado aqui do Weibo. Tem muita seguida. Você pode usar o Alistair para montar o bye. E o seguida vem da luz na Kaisa. Azeer pode entrar. E o Jax? Será, mano? Acho que se não pegarem Jax... Ah, já baniram o Jax. É, o Broken Blade eu acho que ele vai blindar com a Sante, mano. Se não blindar, o... O The Chef vai pegar. Ou Orne. Orne, mano. Orne não. Pô, ele vai pegar um bagulho bizarro aí, não? O Garen? Não, acho que o Broken Blade vai pegar o Maguen. O Dary. O Dary, mano. Ele vai pegar um bagulho bizarrinho, eu acho. O Dary já é tão bom aqui, não? Eu acho que ele vai pegar o Maguen, é? O Vlad? Oi, esse Vlad. Acho que vai ser Maguen. Não, não fale sobre o Hover, Wolf. Não fale sobre o Hover. Eu tenho certeza do que o Hansa estava tentando dizer com esses. Daryl. 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 Olha... Olha essa G2, mano. Eles não respeitam, mano. Eles não respeitam, mano. Cara, se der... O Caçante é o melhor Champion do The Shai. E... Sim. Esse split é. Caçante e Renekton. Se... Der ruim no top, tipo, um pouquinho pro Yone, ele vai ser... Não vai ser gritar não? Cadê o Malista? O Caçante vai só gritar no ouvido desse Yone, mano. Se... Der ruim no top, tipo, um pouquinho pro Yone, ele vai ser... Não vai ser gritar não. O G2 tem uma composição que pode combo-e-te em qualquer fight. É extremamente simples. Se você for setup no objective, é extremamente difícil para o Yone entrar. Mas... G2... Não... 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 Tá meio que... Pô, tem... Vai... 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 Canning, tipo, mesmo que ele tenha a Zonia, só do... Do fato dele ter que desazona e não te dar vai é ruim. Tem Azir também... Tipo... Cahy, se é difícil encontrar. Eu preferi o Gwen... Mas... Não sei. O G2 vai chocar o Moon novamente. Ah, mas... Não sei... O G2 vai chocar o Moon novamente. É que o Dexar ele jogou. de goi contra Cassante nos playoffs, só que, não sei. Não cheguei na hora. Começou. Bora. O que acharam do draft aí? Da Wable, o standard deles. Aziz, a Wable, Cassante... Ah, essa pro... Eu acho que tá bem conforto pra Wable, mano. Bem, bem conforto mesmo. É, bem padrãozinho. E... Eu gostei mais da Wable, foi mais. Mas o cap tá de One, né? Mano, o Broken... Não, o Broken Bird tá de One. Ah, tá. Pô, Ione quando tá caçante não parece ser muito legal não, mano. Não, não parece. Se azedar um pouquinho essa matchup no início, fica um cocô, mano. Ione não tem dano pra matar. Ah, tá. Ah, f***. Ele explica o D2? Ele faz o que? Ele faz Kraken e... A build do Ione hoje em dia é Kraken e quebra-cascos, mas... Eu acho que o Broken Blade vai fazer a Espada do Rei também. Senão ele não mata, né? Sim. Espada do Rei é bom, não é ruim não. Quando o caçante ult, ele vai dar muito dano. Eles baniram Draven ou Kalista, alguma coisa assim? Baniram os dois, hein? Safado. Tá no CBLOL? Muda algo. Ele vai invadir? CBLOL tá travando. Ele apavora essa vai sozinho. Uau, ele é chato, hein? O Broken Blade é muito chato. Olha lá. Pois ele perde prior, né? Na minha cabeça não vale a pena. Ele contesta fácil o nível 1. Ah. Ó. Nossa, já azedou o top. Esse nível 1 foi muito ruim pra ele. Nossa. Ah, ele errou alto o caçante? Sim. Se ele acerta, ele esmaga o Ione. Se ele acerta, ele esmaga o Ione. Cara, pior que a imagem, mano, da... Do CBLOL tá meio estranha, velho. A do outro tá melhor a nitidez da imagem. Sim, eu tô vendo no Youtube. Sem sacanagem, cara. A da Art Games tá bem melhor, mano, a nitidez. Tá mais vivo o game. Só o Caps, mano. Só o Caps, mano. Olha o Caps, não é mais. Olha o Yak. Olha o Yak. Vai fechar, a certeza. Vai fechar por trás. Ah, ele apareceu, pô, na hora. Ah, mas ele pisou. Ah, virou ele, virou o Ed. Vale a... Ele tem Axlaster, não? Mano, ele não pode invadir isso. Pode? Ah, virou ele, virou Ed. Acho que não. Acho que não. Vamos ter um pouco de uma luta de smite. Poxa, não! Acho que a Hell pegs... A Hell pegs... A Hell pegs... A Hell pegs o Rhino no... Kermite? Ah! Não tem visão. Cadê o Rhins? Cadê o Rhins? Psss... Nossa, o Rhins demorou pra chegar, velho. É, já era. Nem foi. É, agora tá atrasado. E onde ele tá dando prox agora, mano? Coisa que ele nível 1. Mano, prox ou Boston? E aí, camisadei aí, boa? Ele harassed Weiwei. E aí, um chip roubado, mano. Também. Ó! Ó! Eles matam, cara? Já errou tudo, já. Nossa! Saiu com o rabinho entre as pernas. Vai tirar a manhã das erras, mano. É, cheitado, mano. É, esse... 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 Esse dele aí gasta muita mana, mano. Acabou a lane, mano. Tipo se tirar a Valkyria do Coq. Pô, é que tem que farmar um pouquinho. Vai que tá aparecendo um bom. Eu respeito agora. Tá. Tá. Eu gostei de baixo. Tá todo lado, pô. Sim. O Mickey... Você sabe... Ele só vai dizer olá. Não é realmente muito mais. Nossa, tá bacana. Jogar contra o Azir é insuportável, mano. Essa runa dele é muito roubada, mano. Só cacetado, acho. Isso foi muito crítico para muitas regiões. Nós vemos isso muito no LCK, também. Só... Um grande tempo... Rolando... É assim, é? Acho que era podendo tá cacetando mais, não? Não, não. Azir ganha demais. A gente sabe que ainda não tem algumas informações adicionais. A gente sabe que o Xau vai retornar e o Xau vai cair essa runa, e a capsa não está voltada ainda. A gente tem uma Riga Doran, então pode se manter um pouco mais aqui, e se a runa é melhor. Pior que o Xau vai, vamos ver. Não tem Iwi não com a Oriana. Hum? O Iwi não com a Oriana. Rui? Não, Iwi. A Oriana não bate tanto, mas também na plana. Sim. Ah, ela tá tomando push, né? Pra ver se alguma ação acontece lá. Parece que é. O Aziz tem tempo. Ele vai ter lá e matar o tempo agora. E o Ione depois consegue matar o Caçante, que de rei mata, né? Caçante fatia demais, velho. Mas tem que estar forte também. Eu confio nesse Ione aí. O Ione, né, no caso. O que é isso? Olha o farm do Light é normal isso aí, velho? Não, porque o Han Sama não é um dos maiores ADC do torneio, né, bolinha? Especialista falaram. O Light tá melado? Porra, tá com 29 de farm. Nossa, ele tá todo arrebentado, velho. Tá peladinho, velho. Peladinho de xixi, velho. Nossa, ele tá... Nossa. Olha aí, mano. 30 de farm é 50, porra. Com alguns dos picos, talvez não o Caçante, mas... Ah, o Ione foi meio. Essa discrepância não tem nem no mix. E foi Kaisa Blind, tá? Confiante. Ele perdeu o flash? É, daí erro dele, não sei. É, desculpa, porra. É, desculpa, porra. Jogasse mais safe, porra. G2 vai começar esse aqui. Chris, muito bem consciente disso. E é só uma batalha de guerra agora. Ele deve estar uns 10, tá? Tem muita away bagatão aí. Hum... Tá vinte. Não, mano. Pô, ele tá vinte CS, mano. Vinte e um agora. Vinte e um CS. Não, mano. Tá bastante atrás. Pô, tá de trás esse dragão, hein? Acho que só a guild é dois, mano. Pô, valeu pelo lixo, então. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Aqui é bot gap fora o show. Ó o Blade, ó o Blade chegando. Mano, esse shield do Yoni é uma sacanagem absurda, velho. Tá muito grande, né? Ó, e se deixar ele tomar a dive, toma não? Não, não. Toma, não. Ah, ele tomou. Mano, é Kassan. Ah, não dá, não dá. Kassan tá muito forte, daí vai, pô. Ele é muito tank, pô. Ele tem um biscoito e uma pote ali, ele morre não. Quer dizer, morrer ele morre, né? Mas levar um pelo menos. Se a Orianna tomar dois e a gente da torre estacada, ela morre também. Nesse ponto do jogo. Ó, ela tem cinquenta de arma, velho. Quarenta, sei lá. Calço. Pô, acho que a X item dele aí foi troll, né, mano? Tinha que ter um chatabini, eu acho. Kassan? Aham. Ele não tem gold, pô. Ele botou com 700 de gold. Lá seis, amado? Sei lá, Cristal e bota. Cristal e bota? Não, não, não. Ele perde pré na lane. O Kassan tem o Q dele. Nossa, amassado. E agora ele está subindo direto para o botão. O Kassan vem aqui. Podem pegar ele? Sim, podem. Sem flash. Sem hook. Meu Deus, Kassan é ilegal, mano. Pô, se ele U tá ali, não tinha jogo, hein? Caralho? 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 É ruim demais aqui, velho. Oh, Caps. Oh, Caps. Não!! Oh, Caps! Mais cara... Eu já vi o suficiente! O Kassan, G2. Meu Deus, G2! Eu já vi o suficiente! Mano, mas esse... Vocês estão lá atrás aí, cara. Esse Wai-Wei, ele... Eu tô em 52%, 53%, não? Eu já tinha ido a flare. Eu também, mano. Eu tô vendo a Twitch. Ah, eu vou entrar na Twitch... eu dei refresh de novo. Eu tô 9, 10. não, eu tô sempre atrasado o SkyBars tá um pouco na frente mas é um segundo só, foda-se não precisa tá, porra, mano exatamente no tempo que tá acontecendo mas eu tava tipo 10 segundos eu acho, atrás 5 a gente tá falando de mais de 21 de farm a diferença ai, ai fora o show fora o show o Han Sama não respeita o Light e além disso a Kaisa tá fazendo de Lethalis então ela vai dar menos dano ainda o Han Sama não, não é porque é meu amigo não o Han Sama não respeita o Light é porque tua família não é o Han Sama é família o objetivo vai para o G2 no top do 1200 gold que eles têm ficam muito bonita no jogo falaram KG2 não é tudo isso vamos ver se eles podem continuar com essa pressão se faz sorte, né? não, acho que é sorte olha, olha o Mickey cara, ele tá com muito farm na frente olha o Blade cara, se o Blade consegue castar a ult pelo menos tinha um sonho a Weibo estendeu muito a fight eu acho que eles trollaram eu acho que ele vai guardar esse Q Flash esse Q Flash aí, mano nossa o Mickey cagou na cabeça caralho, acho que arrumando o G2 chiquinho mano, a Leona trolou no PF em que ela pegou acho que ela insta flechava ali pra ajudar os caras o Kuku Shao Ru deu o dash ele insta flechava essa G2 tá legal mesmo, hein, mano bolinhas eu não entendo tu tá me convencendo essa G2 tá legal aqui vamos, outra fight olha lá o Diveu no bote real, gente nossa, amassados, olha e agora o G2 está aqui que isso, pô olha o topo que tá mamando mas, tá suave a era chegou, mano mano, se o Broken Blade parar de inventar a moeda e pegar um caçante um One aí a G2 é campeão tá inventando muito tá inventando muito ele joga, mano ele joga não é um playstyle dele tem que ter esse boneco pro só pega a tanque aí fica 20 CS atrás já tá 20 atrás mesmo é, tá pegando essas merda já tá fazendo um bosta você tá fazendo um bom trabalho agora Spick Care achando essas pequenas avanças, claro não tem balançado em nada intermédio no stream mas os dragons spawning em 10 segundos um monte de resets que vem por eles quer dizer que o próximo objetivo que eles gostam de procurar é o Diveu mas você já pode ver Weibo volta na mapa pronta para configurar essa visão Jahu com a push-in-miss já não tem que ter um bot gap para compensar mas Weibo me prometeu que o Brookly eles estão mal e os Krakenslayers pegaram o botão para o Han Sama então ele conseguiu com essa habilidade ele pegou o botão e o Sama está procurando algo aqui ou pelo menos o Sama está procurando para punir talvez o cara não lutava não, mano lutou o Kasset? é, porque ele lutou mas esse cara é flechaço ou não? o Kasset está no W vai tomar não se foda não o Kasset está procurando ele pode só voltar e teleporte mas vai vir ao custo de algum do Kasset aqui vamos pegar alguns itens aqui eles vão vir ao lado do Kasset mas isso vai costar muito controle no botão do mapa agora o Ione só dá dano com dois itens ele não está pagando nem aí não você tem que olhar para essas tórias com o TG2 com o Iike principalmente focando sua atenção no botão do mapa deixar ele pode carregar né com certeza o melhor champion dele nossa olha o que saco é o Kasset quando ele fecha essa manobra toma dano sim e é slow infinito também meu Deus ué não tem outro amigo meu Deus você tem um amigo né oh onde que nossa quase que ele sai vivo ah mano aí não mano ô Hans aí não mano aí foi feio aí foi feio mano aí foi feio tá desrespeitando já os caras né é isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio agora o Kasset não via o Kasset não o Roach não faria isso provavelmente não mas também não daria 30 CSA na frente pô era só um tal mas demorou muito tá velho nossa o Kasset o Kasset acho que ele flecha pra ir pra tribush não pra subir eu acho foi tudo ruim acho que nem flecha melhor guardar o jogo está de boa agora o jogo está de boa o Kasset o Kasset o Kasset não vai conseguir não vai conseguir contestar eu acho eles estão só eles vão ter o Kasset eles vão ter o Kasset o Kasset o Kasset está estranho mesmo ele vai ter que ficar na side é daí ele toma stun o Kasset está sem flash eu quero unloque a mid lane e então unloque o Jungle para realmente começar a ser mais proactivo no mapa e para que o Kasset o Kasset eu acho que o G2 precisa de um grupo aqui rapidamente o que eles podem para os combos que estávamos falando você vai fazer o Hull Break? é a build do Ione com o Hull Break mas não sei se ele vai fazer eles têm uma distância mas apenas se eles podem entrar um ponto e usar como agora a Vision vai em favor do G2 aqui com essa Control Ward essa Rift Herald vai ser tão difícil para o Kasset se eles lutarem agora eles vão perder eles vão ser amassados sim eu já desço vejo mais um item cada um dos Kasset 4TP Flunk item no Ione item no Oriano item no Zayna é né claro não uuui um Herald um Herald um Herald um Herald vai ter fight mano o homem está vindo mas eu não acho que eles estão realmente em uma grande posição mas eu não acho que eles estão em uma grande posição porque o Kasset tem muito visão o mapa é muito alto mas o Yai pode fazer ele não oi 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 não é mais o mesmo guys não é mais o mesmo o The Shire mano não é não é é o The Shits tá inchado mano ele não precisa fazer isso é só ele jogar na moral não ele não precisa fazer nada velho era Friar Alto ele tá achando que ele é o Hobbs pra fazer essa playzinha de sequestrar não é o Hobbs não o The Shire se dar certo ele é o Hobbs sim se dar certo não é como ser nada eles já tinham feito se der certo guard se der ruim noob não não é boa essa playz os cara tão herald lá já o Azir tá herald só deu um cocô velho nossa contratempo ainda meu deus ele entrou de novo velho não pode reportar ele é o The Shire né acho que ele pode pode reportar mano mano oh The Shire mano nice da Leona opa o The Shire tá estranho mano acabou não o game acabou véi acabou não tem 3x pra Weibo mano a Weibo ela ela tem ela tem experiência de jogar com o The Shire trolando tá de boa é o clássico né pausa um segundo aí Doug você tá um pouco na frente tá tá conta aí tá 21 22 3 4 5 6 agora tá certinho até o 3 3 2 3 2 3 2 3 4 5 Nossa, eu vi, pô. Nossa! Caralho! Ô, mas é muito troll, hein, mano? Por que ele fica pagando pra avessar as ult, mano? Só a ult, filha da puta. Eu dei F5 aqui, passou a ult, o que que rolou, velho? Caramba, velho. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu pranks. Ah, o jogador foi dois meses me engano. Toma tudo pra ultar depois, mano. Mas vamos ter uma olhada em alguns... Alguns podem dizer que... Mano, olha o DeShay trolando, velho. Puta que pariu, velho. Tá todo mundo meio que trolando esse game, velho. É, mas... O DeShay tá trolando num nível... Sei lá, velho. Pior que ele foi dois troll grandes, vamos ver. Mas ele é só tanqueo suficiente pra brecar o tempo. Claro que eles vão perder o crisp na frente disso também. Aquele lead gold está montando. Mas pelo menos eles têm esse objetivo de avançar. Ah, o Hansa, mano, não pode ficar tomando essas coisas assim. Jogou bem, jogou bem. Pior que dava pro Hansa não morrer se ele não fica atrás do bug. Se ele sai pra baixo, acho que ele morre, mano. Ele tomou o ricochetezinho ali do... Do quê? Ricochete. O cara é bom demais matar com... O E da vai, assim. É o E. Ah, tem game ainda. Pô, se o caçante pegar essa alma aí de montanha... Viu, não, mano. Morre demais, mano. Acho que morre porque ele tá trolando. Mas... Não sei com o V5 ou morre, não. Eu tô sentindo o Xiaohu apagado, hein. Calma. Não é nem o Xiaohu, é o Caps que brilha muito, mano. Caramba. Caps tá focado, ele quer ser World Champion. Ele tá jogando sem skin, ó. Faker Mode. Ah, pra mim a Zaya precisa de... Precisa de LW pra onde? LW, sim. Dominique, sim. Se eu não fizer a Dominique... Eles não conseguem ganhar a fight. Olha os índices do Caçante. Se bem que o Caçante é menos um, né? É foda contar com ele, véi. Por que ele tá trolando? É, ele aparece na tela comendo cola, então... Vamos descartar o que ele tá fazendo no jogo. Precisa de Dominique. Olha a G2. Olha a G2. Olha essa G2, beleza, com a atitude, mano. Com a atitude. Vai dar, melhor disso aí. Que porra é essa, mano? Mano, dá pra ver que é da merda, não? Muita. Ai, 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 ai. Mano, eu... Eu realmente acho que eles givavam esse próximo Drake. Farmavam o terceiro item da Zaya, o LW dela. E lutavam no ancião, mano. Não ia ser ruim, velho. Será que isso foi tipo um FF, mano? Moral? Ah, eles não queriam... Eles não queriam perder a Soul, né? Eles tentaram forçar pra pegar esse Baron, flipar o Baron, sair com 3 ou 4 pessoas vivas, pelo menos. Mas eles não tankam esse Baron, não, mano. É. Se eles tem um tanque aí pra tankar essa porra, é beleza. Vai um flip. Mano, eles só pegam o TP e vão embora, velho. Essa é real. Não luta no próximo Drake... Só espera o LW da Zaya, não tem como lutar. Hmmmmm... Ge 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 Ge... Dai dois trolo, dá e parece que é garante... Ah, esse game aí né. Handsome trolou muito. Primeiro vamos pro Deick. São riban... Pior que, eu acho que agora... Literalmente acho que o prefato dessa. Tem muito tanque pra entregar mano no jogo Oh que eles vão Estar para o truque mano Eles vão tomar isso nessa fight Oh o Sano da G2 E agora olhe o G2, eles estão todos no rio Oh o Hossama O Hossama está com o Kajki que vai aprontar Pô o Sione faz alguma coisa cara esse boneco lixo mano Tem como O Sione Ele está totalmente E agora o Yike está só E agora o Yike está E agora o Hossama 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 E agora eles estão Estão jogando no rio E o Hossama Tamos do sono Comendo um dos melhores Descei do torneio Eu também so Usando esses fatores E o G2 Tá maluco Não dá clix, não flecha, não luta, que desgraça é essa? Tá maluco Isso aí acabou em G2, voltamos à realidade Só ganha da DK por causa do Kelly mesmo, que é linguiça E o caldo de cana Se não fosse pelo Kelly, a linha G2 tá 0-2 Pior que o caldinho tá um pedaço de cocô mesmo, velho Puta que pariu, mano O que que é o caldinho? Caramba Caramba Pô, tão afundando caps, mano Mano, eles tentaram evitar o inevitável, que era esse quarto Drake aí Tentaram tanto, forçaram o Baron, agora o jogo tá um lixo, mano Mano, eu não entendi Cara, Ione foi um pick ruim Ansama jogou mal, e StarTabaron foi nada a ver Esse jogo era o Winnebo, era o Winnebo De longe, o pior foi esse Baron, mano Nossa Senhora Eles pegavam o TP e metiam o pé, mano Qual que é o próximo game mesmo? Nó J2 já conta Billy Billy, não né Não, não é não Não, não é esse não, né Não é esse não, né, é esse não, né É esse não, né Ha, 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 ha Você colou já tá Coringuei, coringuei Cê tá renotou? Hahahaha Olha o Dham Deschai Isso com ele trolando tá? É, o culo é louco, velho Esse jogo era pra ser melhor, né, mas Mano, esse Pick Jones é nada a ver, esse moleque não existe competitivamente, é só mid, top e arrasta. Não era melhor ele pegar um narzinho aí? Pega um nar, pô, um Kennen, um bagulho decente, um Renek. O Broken Blade, ele prefere Champions Melee, mano, normalmente. Eu acho que ele só pegava um, sei lá, um mal fight aí, foda-se. Essa G2 no bar me coringou, mano. Pô, se ele tá de mal fight, acho que tem mais game. Com certeza, essa caixa não ia dar dano nenhum. É a Super Waymo? Cara, eu não achei eles tão fortes assim não, mano, sério, meu. Que eu deixar ele tá trolando, mas se eu deixar ele não trola... Mas o bot, não, ó, o único que jogou quente aí foi o Wayway. Tchau, o bem apagado, o bot tomou gap, deixar ele trolando pra caralho. Isso aí é caso de Jungle Gap, sim. Nossa, o Waybo não ganha da rota DG nunca, mano, nunca. Pior que eles ganharam o MD2 contra eles. MD2? Ah. É, o MD2 ou o MD3, porque eles ganham dois jogos, né, em seguidos. Ah, um joguinho assim, outro, beleza, mas o MD5 em Worlds não ganha, pá. É. Então. Então, pela sua lógica, o Waybo consegue ganhar, pô. Claro. Ganhar no MD2. Não, no MD3 é que eles estomparam dois jogos, pô. Ah, mas aí até a Flux ganhou da Loud, não, isso aí, tanto faz. O bagulho é pra MD5, né, mano. Sim, sim. Mas se cair em primeiro eles conseguem, pô. Fala da G2! Fala da G2! Fala da G2! Não é a potência europeia não, né? Nossa, esse engage foi muito clean, mano. Não é a potência europeia não, né? Caralho. Fala aí que acabou o jogo. Fala aí que acabou o jogo, pô. Fala que o Ione é menos um. Fala! Fala com o Samurai Top 5 de 60 Worlds. Canalhas. Pô, se eles pegarem esse bar, eles conseguem comprar tempo no jogo. E tem muita chance nesse jogo. Eu falei isso, né? Dizem que o Ione iria dar bom nesse game, mano. Mano, o Capstar Gold Mode, mano. Nossa, olha o dano do Caçante, mano. Sequestrado. IK. Pô, eles vão perder a fight ainda, não é? Vão, Caçante. Vão, vão, vão. Será? Hançama com jogando. Hançama com jogando, guys. Hançama com jogando. Hançama com jogando League. Hançama com jogando League. Hançama com jogada. O laughing tá carvinghia. Hançama jogando legends, mano. Hançama jogando legends, mano. Hançama comsystems você está obsoletas, mano. Oραhnman jogando legends, mano. Pior que a G2 eu acho que não perde mais esse jogo... Que isso? O Hançama é muito bom, velho. Que isso? Como assim não perde mais esse jogo? A g2 não perde não. Da B, da B, da B, da B, da B, da B… Essa azar vai dar um porrago. Que isso? O Marguerite cancelou Ah, vai se fuder Ah, vai se fuder Que tão mudando na casa do ar Ele tomou máscara Pelo amor de Deus, mano Nossa, vai ter elder, mano Ruler Desire agora Carrega esse jogo, tá? Agora Se ele logar agora no PC do Ransom Sabe ligar esse jogo aí, pode adorar Tranquilo O Weiwei tá querendo muito O Weiwei quer muito É um talento chinês, né, bonito Sabe esse talento tão bom Ele é muito bom de vai e pop, né O Cap está querendo também Ah, vai ter que vai esse Drake, moleque Não vai, não vai, vai pro baixo ali Não tem como give-a Essa de ir por baixo é... Porque eles vão give-a, sai tem double summoners de ult e LW, mano Nossa, eles não start isso não, velho Eles tem que startar, eles não podem só... Tem wave mid lá Eu acho que a G2 start é 50 e 50, velho Bota fé aí, se ganhar, ganhou, se perder, Nt, mano Eu acho que eles jogam pra fight, mano Não faz o Drake, mano Eu acho que faz o Drake Acabou Rassama ulti, Rassama ulti, pelo amor de Deus Eu tô, eu tô, eu tô Olha o Tiarruz! Nossa senhora Caps! 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 É a potência, é a potência, mano! É a potência, Polícia Já vimos os... Mano, o Cap está gold mode, mano É a potência europeia É a potência europeia É a potência europeia O Cap, cê tá jogando muito, mano O Cap tá tudo isso O Cap tá tudo isso, mano Tudo isso Ele tá tudo isso, mano Mano, tem bounty? Por que tem bounty pra G2 aí, não, mano? Tem bounty nas torrelhas Joga bugado Mano, o Mik é muito bom, mano Muito, muito, muito Se não fosse o Mik esse jogo aí E ter controle da mapa Para mesmo ter a oportunidade De contestar isso Mas... Blowing up Shaohu Significa que você pode ver Laios Mas é tão pequeno Laios Emociona vendo ele jogar, tá? Emociona, mano Mano, olha o Laios Essa fight, mano Enxada, ó Se liga ele, ó Isso tá parecendo um Akai Esse que eu conheço Olha o Laios Olha ele, olha ele Olha ele o Tan Nossa senhora Enxada, enxada, enxada 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 Olha o Hansama nessa fight Não ultou Não ultou Não ultou Demora muito Tá Vai tomar aí cada Kaysa Olha o Charro Mano, o flash do flash do Hansama Liado, calma Essa fight foi muito close, mano O Azil top 4 e o Renan top 4, mano Pior que a Kaysa jogou bem, mano Esse é o mais alto nível mundial, bonita? É Olha o Caps, mano Mano, o Caps, você é louco, mano Mano, o Caps jogar na Kabum Eu boto ficar com a Kabum É top 4, mano Chumbada mesmo, velho Na Liberty Top 4, mano Mano, o que o Caps vai fazer com os mid brasileiros é loucura, mano Marinado Você ia assolar de cima e embaixo, pô Tá doido, pô Tá doido, mano Ah, não é top 4 Não é top 4 Não é top 4 Mano Mano Mano, os cara tem um elder, mano Um mid elder, dá pra ganhar Cabar agora esse jogo, mano 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 A Hell tem flash O Azil e a Kaysa não tem Só a Hell flash aí, não Cabou, cabou É impossível a Web ganhar a fight Só a Hell flash aí nos caras aí, pô É só não comer cola, mano Já viu o suficiente, já, mano O Caps é É isso É agora, hein É agora, hein Ele tem flash Mataram a gente, graças a Deus Nossa, o White é clean, mano Bonita, você tá vindo comigo nessa, nessa G2? Surfa comigo nessa Surfa Surfa Até o momento atrás eu tava falando que a G2 teve sorte E era dentro Não Nossa, esse ano eu fico carregado, velho Você falou Mano, o Hanson, a Topsy Falou eu porque ele tinha Tinha um caldo de cana e o Kelly Lewis Mano, eu posso soltar? Eu vou soltar, eu vou soltar e é forte, mano Olha o Mickey, mano Vai falar que esse cara não é o melhor Posso soltar, posso soltar Eu vou soltar e é forte Posso soltar? O Caps é o melhor BG do campeonato Soltei 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 Rádio O show não tá jogando, né? Soltei, bonito Foi mal, mano O show não joga Foi mal O que o Caps tá fazendo com o show? Gás, eles tão perdendo, gás, eles tão perdendo Não tão, não tão, não tão O homem tá vivo O homem tá vivo de Oriana, mano O homem tá vivo de Oriana Tão perdendo Não tá mais vivo O homem não tá mais vivo Nossa, eu vou deixar ele Não tá vivo ainda Meu Deus Puta Ah, ele não conseguiu É, é TP Bihai Vira TP, vira TP, vira TP Vira TP Meu Deus, o cara é muito bom Nossa, é dobo TP, mano Não era dobo TP GG Vem pra base, pra base Meu Deus Caps Ah, Leona parou, Ione Meu Deus X-Mack? Meu Deus Guys 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 Gaps Gaps Ah, ele morreu Não dá não, não dá não Mano, o Sione vai a GG É, é o Sione vai a GG Hum Mano, essa G2, eles jogam o LoL, mano Eles jogam o LoL, mano Eles vivem o LoL, mano Eles não jogam, eles vivem Ai, mano, o Sione vai, mano Mano, tu viu? Nossa, ela tempou o Insta, os quatro foram no TP, mano Nossa, velho Os caras vivem muito, né? Pô, como é que ele foi GG, mano? Alguém foi muita merda aí pra não ver, né? Ah, a Caixa morreu Ah, a Zaya morreu Não, é só bater torre aí, ó Bater torre, pô A Zaya tá cantando torre Ué? 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 Oxi O replay voltou? Voltou Isso, pô Do nada, repli Ah, isso foi depois, pô Agora, como é que não acaba agora? Quatro vezes... Quatro vezes cinco A Caixa tá... Batendo no caçante ali E do lado ela morre, mano Ah, aqui acabou a Wave agora Tomou a do Tonya, ela tá sem ult Os caras começaram a tocar todos, não tem nada Ah, a Sama trolou, a Sama trolou, a Sama trolou A Sama trolou, a Sama trolou E acabou o Battle Break, hein? Mano, a Sama tá troll também, mano, vai tomar no cu, mano Muito Morreu muito Morreu muito, né? Seguiu Tá muito control esse filha da puta, mano É meu amigo, é meu irmão, mas... Caralho, tio Esse é o primeiro que ia ser louco Eu... Eu não estava esperando isso Isso é tipo... Vamos aí, vamos lá Se o Yoni vai andando aí, eu quero GG, não? Em vez de parar pra ter a panela Talvez 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 Mano, a G2 é o único time ocidental que tu consegue falar assim Mano, esses caras... Os caras trocam soco, mano Eles jogam, mano Certeza Mano, qualquer outro time sai atrás contra time chinês, quando eu não perde, mano O time 2 dela vive, né, mano? Ela vive, mano Mas se não fosse o Mickey, eles estavam no jogo, não, mano Pô, dá pra dar BD? Ah, dá não? Se esse Yoni tá na base É, o Caps vai dar BD, o Caps, pô Vai Caps, vai Caps, vai Caps É que ele vai mesmo Mas tem BD Bar, não? Ah, ele derreteu Ele tem que tomar a decisão Tem Zonya, não? Ok Ele tem Flash? Tem... Hum... Caralho, tá deus Esse é um lugar horrível pra lutar, mano Horrível pra lutar Nossa Ai que foi pego Hans! 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 Morreu o pedagio Meu Deus! Mano, o Hansama tá melted Hans, eu vou botar melted Hans! Deixai Hans! Hans! Caramba, o Bloco & Blade jogou muito! Bloco & Blade jogou muito, jahoo! Ai, morreu o Caps Hansama batendo Mano, o Bloco & Blade jogou muito Mano, o Bloco & Blade jogou muito Mano, o Bloco & Blade jogou muito Caralho Meu Deus! Mano, o Bloco & Blade jogou muito Meu Deus! 3G2 é tudo isso Mano, o Hansama perdeu o Uchi, perdeu o Flash O Weiwei tava vindo pra dar um Flash Q nele E o Bloco & Blade, ele percebeu isso e parou o Insta, mano Ele parou o Insta, vai mano Eu já vi o suficiente, mano Eu já vi o suficiente, mano Eu já vi o suficiente, vai me desculpar Vai me desculpar É a potência europeia Vai me desculpar Mano, se o Hansama parar de trollar É o World Champion, mano É o World Champion Pode entregar a taça Pode entregar o caneco Caralho, mano Caralho, valeu a pena, mano O Bloco & Blade jogou muito o Ultima Fight, mano Muito, muito, muito Pior que ele jogou bem mesmo, mano Mano, ele reconhecer que o Hansama tava fudido por tá sem Uchi, sem Flash, sem GA E perceber que ele tinha que parar a Vai, senão Acabava o jogo ali É, pior que se ele não parar a Vai Eu acho que ela morria, mano O Hansama vai ficar esperto, mano Os próximos jogos aí, velho Porque o... O Azir tinha Flash, mano Cara, pior que eu não sei se o Hansama jogou mal, mano Porque ele teve fights que ele jogou bem E ele jogou mais ou menos, tá ligado? Ele troleu e jogou bem algumas fights É difícil de saber Além dele, ele jogou bem É, além dele jogou bem, né Vai ter um muito pick-off Ele tá jogando muito agressivo, tu lhe é? Ele bateu bem no jogo Fez o dele, eu acho Eu avisei dessa G2 há um mês atrás, mano Eu sou o vovô do Micro Ondas Eu acho que era uma memorição, Luiz Eu sou o vovô do Micro Ondas, mano Eles falam Eu acho que era uma memória